Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Cara, no vídeo de agora, quero conversar com vocês a respeito de alguns assuntos. Tem ali a baboseira do Sormani, que ele já falou, é impressionante. O cara, ele vem só pra falar abobrinha, só pra falar groselha nas redes sociais, em vez de ficar quieto. É tipo, é aquele cara assim, né, que quieto é um poeta. Então, já vou colocar o meu posicionamento a respeito disso. Tem também o patrocinador Master do Corinthians e também tem proposta por Luiz Henrique. Nós vamos conversar a respeito disso, vai ter proposta pelo Luiz Henrique, beleza? Proposta oficial que vai ser lançada para o Luiz Henrique. Ah, tá valendo quase 100 milhões de reais. Sim, vai ter proposta. Vou começar a falar a respeito aqui, olha só o que o Sormani falou a respeito do Zagallo. Lamentável isso. Mandou assim, ó, começou assim, né? Morreu o Zagallo, ponto final. Ótimo jogador e técnico de um trabalho só. Entre parentes, 1970. 1970. Tratam-no como o único treta campeão mundial, com o objetivo só diminuir o Pelé. O exercício favorito do brasileiro é apequenar o único brasileiro reconhecido mundialmente. Merecemos mesmo sermos um povo de... Foi isso que ele falou. O Fábio Sormani, eu acho que, às vezes, ele coloca algumas coisas nas redes sociais justamente para, assim, disseminar, pulverizar. Todas as vezes que alguma coisa repercute, alguma coisa que ele fala repercute nas redes sociais, é justamente por um posicionamento ridículo, por um posicionamento com bastante falta de respeito, falta de empatia, enfim. Fique sabendo, Sormani, que o reconhecimento com aquilo que o Zagallo fez não diminui nada. O reconhecimento com o reconhecimento com aquilo que o Pelé fez. São duas pessoas diferentes que merecem ser reconhecidas, cada um pelo trabalho e pela colaboração que teve. Zagallo, numa colaboração como jogador, técnico, coordenador técnico. Ele não foi técnico de um time só. Porque ele também teve, sim, os seus méritos como coordenador técnico. Porque uma equipe, quando ganha, ganha junto. Quando perde, perde junto. Então, todo mundo tem o seu valor. Todo mundo tem a sua conquista. Todo mundo merece ter o seu reconhecimento. O Pelé, sem palavras, um cara que fez muito pelo futebol brasileiro. O maior jogador de toda a história. Teve o seu reconhecimento. Inclusive, na competição, no Campeonato Paulista, a taça que vem coroada com a homenagem ao Pelé. O Palmeiras é campeão e carrega este troféu com ele. Motivo de orgulho para todos nós. Termos este troféu na nossa sala de troféus. Um troféu único. Único. O único troféu que homenageia é o Pelé. Então, é muita falta de respeito. É muita falta de senso. É uma irresponsabilidade social muito grande. Você dizer que a sociedade brasileira está apequenando o Pelé em função das homenagens que está prestando ao Zagalo. É uma falta de respeito com os dois. Tanto com o Pelé, tanto com o Zagalo. Ninguém, nenhum brasileiro apequenou o Pelé. Nenhum brasileiro falou sobre o reconhecimento ao Zagalo querendo apequenar o Pelé. Jamais. São duas pessoas que marcou o futebol. Cada uma dentro da sua conquista. Cada uma dentro dos seus méritos. Cada uma dentro da sua função. Um dos princípios de equipe é justamente isso. Cada um ocupar a sua função. E você deveria ocupar a sua função de um jornalista. E em vez de sair falando groselha e bobeira pela internet. Você ter mais empatia, ter mais respeito pelo cidadão brasileiro, pela pessoa do Zagalo, pela pessoa do Pelé, pela história de ambos. E reconhecê-lo também de uma maneira saudável como todo mundo está fazendo. Assim como fez quando o Pelé, infelizmente, nos deixou também. É isso. Vamos lá então. Tinha notícia do GE atualizada agora há pouco. Vamos lá. Corinthians fecha patrocínio master de 360 milhões de reais. É o maior patrocínio master do Brasil. E aí, Leila Pereira? E agora? Lembra que você falou na coletiva que se mostrassem para você, você cobriria a oferta? Você não falou isso aos quatro ventos naquela coletiva desastrosa que eu não gosto nem de me recordar? Chegou a hora. Chegou a hora. Agora todo mundo está falando disso. Contrato novinho, fresquinho, pronto para você ir lá e cobrir. Corinthians vai receber 120 milhões. A empresa vai de bet. Aí você fala assim, pô Neto, mas uma casa de aposta? Cara, o Pix vai cair. O Pix vai cair. Se é casa de aposta? Se é instituição financeira? Eu não sei. Não interessa. O que interessa é que o Pix vai cair. E por mais que você fale assim que pode ser controverso, os clubes estamparem uma camisa de casa de aposta? Esse ano, agora de 2024, o governo federal vai regulamentar isso. Então as casas de apostas que pagarem a licença, que recolherem os impostos, ok. Está legalizado. É um comércio legal. É isso. Então não justifica. Não vem com essa justificativa de que, ah, é a casa de aposta. Porque até semana passada o Palmeiras tinha também um contrato com a Betfair para o time feminino e o perdeu. Então, chegou a hora de você cumprir. Leila, chegou a hora de você cobrir isso. 20 milhões de reais em 3 anos. O Corinthians agora recebe o maior patrocínio Master do Brasil. E eles vão fazer com esse dinheiro, hein? Eles vão fazer com esse dinheiro. O Corinthians vai se organizar. Porque se o Augusto Melo trazer a visão corporativa que ele tem para dentro da gestão do Corinthians e aplicar isso de uma maneira positiva, ele vai organizar a casa. Ele vai mudar o conceito do time. Ele vai voltar a ter uma equipe competitiva. Ele já vem fazendo isso. Tudo bem que eu acho que comete o erro de vender algumas ilusões, como por exemplo o Gabigol. Mas eu sinceramente duvidava desses 360 milhões em patrocínio. E eles acabaram de ser oficialmente anunciados. E por falar em dinheiro e investimento, segundo algumas fontes, o Palmeiras vai fazer uma proposta pelo Luiz Henrique. O Betts quer 95 milhões de reais pelo jogador. Ontem eu falei para vocês, será que o Palmeiras cometeu uma gaffe com aquele vídeo? Hoje já sai a notícia de que vai ter proposta na mesa. O Palmeiras concluiu a venda do Arthur por 96 milhões de reais. Logo após, minutos após concluir a venda do Arthur ao Zenit, sai a notícia de que o Palmeiras vai fazer uma proposta para o Betts de 95 milhões. Porque eles estão pedindo 95 milhões pelo Luiz Henrique. Ou seja, o Palmeiras recebeu a grana. 96 milhões vai entrar no caixa. O Luiz Henrique custa 95. Jogador, ponta, direita, 23 anos de idade, dentro do perfil do Palmeiras. Com características, o Gabriel gosta de trabalhar. Então eu acredito que sim, essa proposta vai ser feita. É esse jogador que o Palmeiras espera. O Palmeiras voltou para trás na negociação do Caio Alexandre. Porque o Gabriel Menino renovou o contrato. Teve também o Anibal Moreno que vai chegar. Então o Palmeiras já tem jogadores naquela função. E eles vão priorizar o setor ofensivo. Então vai ter proposta, até onde a gente sabe, por Luiz Henrique. E eu espero que essa proposta saia e saia logo. Porque estamos precisando. Eu acredito que existem sim, grandes possibilidades do jogador aceitar. Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.